Sou pobre, sou humilde, mas Cristo me salvou Tratou-me com ternura, meus pecados perdoou Agora vivo alegre, louvando o nome seu Desprezando o mundo e olhando para os céus Agora vivo alegre, louvando o nome seu Desprezando o mundo e olhando para os céus Você que é rico agora e gostas deste mundo Não deixe que a riqueza te faça mal profundo A mim não me desprezes, sou pobre neste mundo Jesus, quando vier me fará rico no segundo A mim não me desprezes, sou pobre neste mundo Jesus, quando vier me fará rico no segundo A mim não me desprezando o mundo e olhando para os céus A mim não me desprezando o mundo e olhando para os céus